Oi galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas e hoje galera, estamos trazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje a gente vai fazer um treino específico para enfrentar os melhores jogadores do YouTube Antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Bora para o vídeo Seguinte galera, vamos para o treino físico com cones, zigue-zague, skip e muito mais A gente vai fazer treino com salto agora, beleza? Seguinte galera, vamos usar o elástico nesse treinamento agora Tchau 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 O primeiro já tá grande. O terceiro vai pra agora. Já terminou o nosso treino no campo. Agora a gente vai analisar nossos oponentes, os nossos adversários. Eu tô com medo. É simples assim. Mas eu tô feliz porque eu vou gravar com esses caras. Galera, agora vamos reagir aos nossos adversários, que serão... Com muita felicidade, vamos gravar com o Lucaneta e aí já pro canal Consagrados. O cameraman e o editor goleiro de capacete também tá fazendo uma filmagem pro canal do Consagrados. Ele conseguiu essa gravação, a gente vai agradecer ele também. Muito obrigado, Julhão. E agora, vamos reagir ao vídeo dos dois. Nossa! Se for dribinha, nós ia cair no drible e nós ia esfriar. Nossa, que golaço! Tira o Falcão velho. Tira o Falcão velho. Tira o Falcão velho. Tira o Falcão velho. Toma a caneta no Fute Black, por favor. O cara deviu quatro. Quatro jogadores. É, estamos ferrados. É a Arena Pito, onde a gente vai gravar, ó. Não vou tomar caneta! Não vou tomar caneta! Eu vou dar caneta! Tira o Fute Black. Toma! Já conversa com uma linda caneta no cara. Nossa, esse pulinho, mano Esse pulinho que eu ia aprender Fula, você vai ter caneta Na pinta, eu já tive a gravar Não, por que a gente se for Eu vou dar uma caneta dessa nele, velho Vou dar, eu gosto dessa parte que eu vou dar caneta dele Já analisamos nossos adversários Deixa nos comentários quem vai ganhar esse duelo, né? Esse foi o vídeo Falou e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri